E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque olha esse tempo, mano, que dia maravilhoso, é sério. Tamo começando aqui mais uma semana e a gente tem que agradecer a Deus, mano, porque vou te falar, o dia hoje começou muito bonito, mano. Tá um solzão aqui, tá um clima assim gostoso, sabe? E eu pensei aqui comigo. Eu acabei de mudar a cor da minha nova XJ6 inteira. A gente pegou e mudou várias coisas nela. E eu acho que eu tô precisando, mano, fazer o primeiro rolê com ela, até porque eu ainda nem dei um rolê com ela de verdade depois que eu fiz todas as modificações. E eu vou levar vocês junto comigo, até porque essa moto vai ser de um de vocês, porque eu vou sortear ela. E gente, olha isso, mano. Você é louco. Ficou muito bonita, mano. Ficou muito bonita, né, velho? Tipo, rodão aí, ó. Dourado, guidão, manete, ó. Tudo douradinho, né? E detalhe, né, mano? Já tá até solcando aqui, ó. Nesse capão de 3 polegadas, rapaziada. Então, mano, pensa numa XJ que tá monstra. E ela vai ser de um de vocês, então vai lá no meu Instagram e já me segue, porque eu vou postar uma foto com essa XJ6 lá no meu Instagram, onde um de vocês que me segue vai ser presenteado com ela sem pagar nada. Então, ó, já corre lá no meu Insta, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos ligar esse motor aqui? Vamos esquentar ele pra gente começar aqui essa semana maravilhosa. Ó, vamos dar uma partidinha? Isso é louca, ela merra muito, mano. Além de bonita, é barulhenta, mano. Isso aqui é música dos ouvidos, rapaziada. Só o cano, 3 polegadas, chave demais, mano. Ficou chave demais. Você tá maluco, filho? Olha isso, mano. A XJ6 ficou bolada, hein, rapaziada. Bolada mesmo. Bom, sem mais derrongas, vamos sair daqui de casa, vamos dar o nosso primeiro rolê com a nova XJ6. Eu não tô conseguindo abrir o olho aqui tanto sol. Meu Deus do céu, o sol tá forte, mano. Então, partiu. Acelerar aqui, ó. XJ, tão bolado. Bora lá. Rapaziada, olha isso, mano. Ela ficou muito bonita, velho. Nossa, e esse escapão dela, eu vou te falar, hein, mano. É barulhento, hein, rapaziada. É muito barulhento, mano. Esse 3 polegadas aqui, eu vou te contar. O bichão berra, mano. Bichão berra pra caramba, mano. Olha isso, rapaziada. Sério mesmo, mano. Bagulho, tipo, é animal, velho. E, mano, a motoca ficou zica, hein, rapaziada. Ficou muito bonita, né. Kidãozão aqui, eu acho que ornou demais com a cor da moto, né. O manete, retrovisor aqui, ó. Ficou bem legal. Mano, e merece, né. Primeiro rolê. Primeiro rolê com esse XJ, tão maravilhoso aqui, ó. Olha o barulho disso. Cê é louco, cachoeira. Cê é doido, mano. Rapaziada, eu fico pensando a felicidade de quem for ganhar essa moto aqui, mano. Nossa Senhora, mano. Olha lá, o cara vai fazer sucesso na cidade com essa moto, hein. Vai fazer sucesso, hein, mano. Vai fazer sucesso essa moto aqui. Cê é louco, mano. Olha o jeito que ela tá, mano. Tá chave, pô. Kidãozão. Rodinha dourada. Tá coisa de louco, mano. Tá coisa de louco o bagulho, papai. Cê é louco, mano. Mano, tá estourando muito essa escape, né. Eu não sei por que é que estoura tanto, tá ligado? Estoura muito, velho. Olha o jeito que pipoca, velho. Parece até que tem, sei lá, que tem pops underbanks, sabe? Chave demais, mano. Olha aí, mano. O negócio berra, hein, fio. O negócio berra, hein, rapaziada. Mano, vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Uma casa, mano. Que eu quase aluguei pro canal, tá ligado? Só que acabou que não deu certo, mano. Olha essa aqui, ó. Olha que legal. Era essa aí. Eu vim ver um dia. Da hora, né, mano? É. Falando disso, eu ainda tô na busca, viu, rapaziada. Desde aquela vez, mano, tá muito difícil encontrar casa pra alugar. Tem muita casa, assim, pra alugar, sabe? Mas é casa, assim, que... Mano, tá bem... A maioria das casas que tem pra alugar tá bem estragadinha. Tem que fazer vários reparos, sabe? Então... Nossa, complicado, viu, rapaziada? Complicado. Sei que a gente continua na busca. O importante, ó. O importante é o que importa, né? Olha o Tijotão. Vai daquele jeito. Tijotão bolado. Primeiro rolê do Tijotão, mano. Você é louco. Mano, essa moto ficou monstro, mano. Vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem. Olha isso, mano. Você é louco. Enfim, nossa senhora, mano. Ficou muito bonita, rapaziada. Sério, mano. Ficou muito bonita, mano. Eu acho que, tipo assim... A moto, quando eu comprei ela, ela tava bonita, né? Tava zera. Só que eu senti, assim, que agora, com essa mudança, eu vi que parece que a moto tava com cara de abandonada, né? Tipo, parece que tava assim com cara de abandonada. Porque não tava batendo muito, assim, as cores, sabe? Tava um negócio meio assim, né, mano? E agora eu vou falar, mano. Ficou chave desse jeito, hein? Cê é louco. Ficou chave demais, mano. Chave demais mesmo, sabe? Tem nem o que falar, mano. Ficou top demais, mano. Olha o vão que diz. Vou passar no viaduto ali pra dar aquele corte. Passar no viaduto ali pra dar aquele corte de giro chavoso. Né? Aquele corte de giro que nós não resistimos. Tem que mandar aquele corte de giro. Vamo que vamo. Primeiro rolêzão aí, ó. Com a XJ6 nova. Primeiro rolê, mano. Primeiro motovlog com ela. Né? O vídeo que a gente pintou foi da loja pra casa. Agora que eu tô indo pra andar. Gente que faz barulho, mano. Gente que isso aqui faz barulho, tio. Cê é louco, mano. Bagulho berra pra caramba, mano. Bagulho berra demais, toito. XJ, né, pai? Olha isso, mano. Cê é louco, rapaziada. Sério, mano. Tá muito monstro essa moto, mano. Essa moto tá muito nervosa, mano. Vai lá pra vocês que dá pra ouvir de longe, hein. Deve dar pra ouvir de longe o barulho, mano. Porque a bichinha tá barulhenta, hein, mano. Depois que eu tirei aquele abafador, era tipo um abafador, né, que tinha. Então o bagulho ficou outra pegada, filho. Ficou outra pegada. Quer ver? Vou dar uma esticadinha aqui. Tá vendo se a câmera tá gravando, mano? Ó. Nossa! Mano. Pesado demais, filho. Pesado demais, rapaziada. O ronco dela não dá, mano. Não dá. E a moto ficou bonita pra caramba, né, mano. Essa moto aqui ficou realmente a moto aí do sonho de muita gente, né. Ficou, nossa, um sonho essa moto, mano. Ficou muito bonita, né. Ficou muito bonita. Ficou... Não tenho o que falar. Primeiro rolêzão com ela. É que eu vejo. O jeito que vem essa aqui. Cê é louco, mano. Na hora que reduz pipoca demais, tá ligado? Tipo, estoura muito na hora que reduz, mano. Um negócio assim meio... Anormal, eu acho, pra uma XJ. Não sei se é por causa do escape que é maior do que da minha, né. Tipo, essa boca aqui é maior. Então, não sei, mano. Sei que o bagulho ficou de outro mundo, filho. Ficou de outro mundo essa moto, mano. Ficou animal. Sem palavras. Primeiro rolêzão feito. Deixei nos comentários o que vocês acharam aí da nossa nova XJ6. Tá aí, ó, de cara nova, né. Toda pintada. Ficou muito bonita, na minha opinião. Eu acho que foi a personalização mais bonita que eu fiz na XJ6, mano. Se bobear. Então, deixa aí nos comentários. E, bom, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aí no canal. Deixa o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo. E, bom. Eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Ui, fui. 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 Legenda Adriana Zanotto